Música Música O pistoleiro, bola no pé de quem salva, cadência do artilheiro O uruguaio que nasceu, com a pontaria no pé, goleia dor Matador, que faz o time vencer, surgiu na base do Nacional de Montevideo Persistência e atitude, foi quem me fortaleceu Brasense, jogador com grande personalidade, dos melhores centroavante que tem na atualidade Instinto, matador, chute forte, marcação, resistência, criatividade, uma ampla visão Artilharia pesada, técnica purada, o mito que conquistou o Ajax da Holanda Devento em poupa, sucesso na minha carreira, explosão na Premier League, no time do Liverpool 50 gols, em uma única temporada, decisivo nas partidas, com jogada aprimorada Sou Luizito, sou, pistoleiro sim, pronto pra marcar, eu nem sei assim Magna de gols, isso é futebol, quem vai defender, quem vai me marcar? Sou Luizito, sou, pistoleiro sim, pronto pra marcar, eu nem sei assim Magna de gols, isso é futebol, quem vai defender, quem vai me marcar? Número 9 na camisa, atacante do Barça, rassudo como nunca, homem da grande área Jogador genial, em assistência pra gol, uma das grandes estrelas do futebol mundial Joderador imprevisível, drible e compacto, especialista na sua posição dentro do campo Joga tudo, mostra tudo, que um jogador é capaz, faço gols de todo jeito, porque pra mim tanto faz Pergunta ao David Luiz, quem é o verdadeiro Luiz, que me deu duas canetas debaixo do seu nariz Disparo com as duas pernas, meu trio é mais ofensivo que todos que existe aí, bro Sem comparativo, quando assunto é gol, trio é Messi, é nem show Põe a bola pra rolar, tu já sabes quem eu sou Copa da Espanha, mais campeonato espanhol, mundial de clubes, Copa América, a liga dos campeões Sou Luizito, sou, pistoleiro sim, pronto pra marcar, eu nem sei assim Máquina de gols, isso é futebol, quem vai defender, quem vai me marcar, sou Luizito, sou Pistoleiro sim, pronto pra marcar, eu nem sei assim Máquina de gols, isso é futebol, quem vai defender, quem vai me marcar, sou Luizito, sou Pistoleiro sim, pronto para marcar Eu nem sei assim, magnate e goals Isso é futebol, quem vai defender? Quem vai me marcar? Solicito sou, pistoleiro sim Pronto para marcar, eu nem sei assim Magnate e goals, isso é futebol Quem vai defender? Quem vai me marcar? Quem vai defender?